Fala meu povo, tudo certo? Bom, eu espero que esteja tudo na melhor energia com vocês. Esse aqui seria, ou é, mais um diário da Deprê. É que eu ando um pouco encanada com esse nome, mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando, sobre o que eu tô falando, né? Se você gostou desse quadro, se você acha justo alguém vir e compartilhar com vocês como é conviver com todos esses sintomas, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, não deixa de comentar pra mim como é pra você, se você convive com alguém desse tipo. Me conta aqui nos comentários. Então, vamos lá. Eu acho, pelo que eu tô me recordando aqui, que semana passada, a última atualização que a gente teve do Diário da Deprê foi no sábado, o que já tem aí praticamente uma semana, né? E o que que acontece? Por que que eu deixei de gravar? Eu me vi bem, me vi... eu, a Carla, sabe? Podia sair, podia ir nos lugares, assim, não tava triste. Eu tinha, assim, algumas restrições, tanto que teve o evento que o Ju foi de som, e eu sabia que lá não era um lugar que eu deveria ir, eu sabia que lá eu não ia me sentir bem e provavelmente ia entrar em crise. Só que por estar nesse controle de saber os momentos que eu devia, de que eu não devia e tudo, eu falei assim, eu posso viver sem os remédios. Sim, eu fiz isso. Sem ordem médica, sem nada, eu fui lá e parei de tomar o Clonazepam, vou falar o nome dos remédios pra vocês, porque são controlados e vocês não vão conseguir comprar em farmácia sem ordem médica. Parei de tomar o Clonazepam, que é o remédio que eu tomo antes de dormir, que até então eu achava que ele era somente um remédio pra me relaxar, pra me dar sono, enfim. E resolvi que não ia tomar mais essa artralina, que é o remédio que eu tomo durante o dia. Ai, um dia foi, dois dias foi. No terceiro dia, vocês não queriam nem saber como que foi o terceiro dia. Eu não dormia a madrugada toda, eu fui dormir, era seis horas da manhã. Naquele dia, eu fui no mercado, o mercado não tava tão cheio, e eu entrei em crise no mercado, tendo que passar na fila, na frente de todo mundo, explicando pro açougueiro o que tava acontecendo comigo. Isso se você não sabe, é muito importante você saber, se você sofrer de crise de pânico, qualquer, vamos dizer a verdade, sem pôr pano quente em cima, qualquer distúrbio mental, você tem preferência, tanto no atendimento nos lugares, quanto a ser atendido no caixa, tá? O caixa que atende gestante, idoso, espectro, você também tem esse atendimento especial, porque você não sabe quando vai desencadear. Mas o ideal é você andar com uma carta do seu médico, do seu psicólogo, do seu psiquiatra, junto com você, informando que você sofre desse mal, pra não acontecer e deles te negarem esse direito que você tem. Então vamos lá, passei mal, fiquei mal, aí voltei a tomar os remédios, no segundo dia ainda parecia que eu tava afundada, na depressão, na crise de pânico e tudo mais, e aí eu fui voltando aos poucos, o remédio foi equilibrando no organismo novamente, né? Porque essa semana que vem já fecha dois meses de tratamento, e eu finalmente melhorei de novo, tanto que eu tô aqui, consegui vir de frente pra câmera, sei que eu errei, eu deveria sim ter vindo gravar e ter explicado, e ter mostrado pra vocês que é normal a gente se enganar, é normal a gente achar que tá tudo bem, que passou e não passou, são os remédios que estão agindo, estão te ajudando a controlar tudo aquilo. Porque, por fim, eu fui pesquisar sobre o clonazepam, né? Porque quando eles me deram pelo SUS, eles me deram só as cartelas, eles não me deram a bula. Então, eu não tinha lido a bula desse remédio ainda. E ele é um remédio muito ativo pra quem tem síndrome do pânico. E a CERTA ali, ela trata depressão, síndrome do pânico, síndrome de Bourdain, enfim, vários distúrbios psicológicos esses remédios tratam. Então, se o teu médico mandou você tomar um comprimido de um e do outro, dois de um e um do outro, toma, não toma metade, não toma meio, porque você vai estar atrapalhando a sua melhora e você vai estar atrasando a tua alta, tá? Eu tenho certeza que, por conta desse erro que eu cometi, eu tô um pouco mais longe da minha alta de deixar de tomar esses remédios, de ter toda essa rotina. Pelo menos hoje eu sei que eu tô controlada. Porém, como eu deixei de tomar, né, e aí eu não sei o que acontece no cérebro uma vez que você tá em tratamento e você interrompe esse tratamento, porque antes eu tinha as crises de pânico somente em um lugar que era claro, né? Eu tava muito estressada com tudo que tava acontecendo lá e acabava que eu tinha as minhas crises lá. Já havia tido uma crise no mercado, mas era um mercado muito maior e tava super cheio no dia. Mas agora eu passei a ter crises de ansiedade, crises de pânico, nervoso, do nada. Às vezes, esses dias, eu saí da cama e fui na cozinha quando eu voltei. Eu tava numa crise de pânico. E, tipo, dentro da minha casa não tinha nada pra fazer isso, pra causar isso, pra me deixar dessa forma. Então, mesmo com o tratamento, às vezes os sintomas não vão sumir 100%. Algumas vezes eles vão ficar mais espaçados, outras vezes eles vão... vamos dizer, agir com mais frequência em você. Depende muito de como tá o seu psicológico, de como você tá firme, como você tá se mantendo. Porque quando você tá... Eu tô sentada no chão, pra vocês terem noção. Ultimamente, tudo que eu tenho vontade de fazer, que eu me sinta livre, que eu me sinta mais à vontade, eu me permito, sabe? Se eu achar que eu sentada no chão, vou gravar melhor, vou falar melhor, é no chão que eu vou sentar. Se eu achar que eu tenho que sentar lá na rede, na garagem, pra conversar com vocês, isso também vai acontecer. Porque esses males da mente vem de tanto a gente se reprimir. De tanto você dizer assim, ah, mas e se eu fizer isso? O fulano vai pensar isso. Não, mas se eu fizer daquela forma, o fulano vai pensar assim, sabe? Você sempre colocando os outros na tua frente. Então, chega uma hora que isso aqui não aguenta. Isso aqui precisa de uma força, tanto tua, de entender que você é mais importante do que o resto do mundo, do que todo mundo. Se você não estiver bem, ninguém vai ficar bem. Entende dessa forma. principalmente se você for mãe, se você for a pessoa que cuida da casa, que cuida de todos, entende que você tem que estar bem pra poder cuidar de todos. Porque se você não estiver bem, como você vai cuidar dos outros? E se você não estiver bem, e um desses outros ficar doente, no caso, vir a necessidade de você, como você vai cuidar dele estando doente, estando debilitado, estando de uma forma que você não tem vontade nem de sair da sua cama. Então, entende que o primeiro passo pra você conseguir se erguer das crises de depressão, de síndrome do pânico, enfim, eu tô falando do que eu vivo, né? É passar a se colocar em primeiro lugar mais vezes. Não que você vai deixar de ter empatia, de ver o próximo com caridade. Não é isso. Você vai ver sim o próximo com caridade. Você vai estender a mão. Até porque ajudando os outros, você também se ajuda. Escutando as histórias de outras pessoas, você também se ajuda. Porque você vê que às vezes o que pra você tá sendo um mundo de dor e de sofrimento, outra pessoa preferia tá passando por aquilo. porque ela tá passando por algo dez vezes pior. Não é desmerecer a dor de cada um. Cada um sente a sua dor, no seu nível de dor. Mas às vezes a gente precisa parar e olhar o mundo. de outra forma. Fala! Fala! A minha toalha de princesa tá aí, não, tá? Não. Tá aí, mãe. Eu coloquei aí. Não. Mas apareceu. Tá lá comigo. Às vezes você precisa parar e olhar o mundo de outra forma. Entender que tem um trem ali na parede. Não sei se é um bicho ou se é um descascado na porta. Tem um trem ali. Às vezes a gente precisa entender que procurar coisas que nos dão firmeza. A fé é uma dela. Procurar a sua religião. Se você não tiver religião, procurar estudar sobre alguma religião que te agrade de que você sinta que vai te completar. Se você achar que uma religião é muito pra você, tente entender sobre espiritualidade, sobre pontos de equilíbrio. Tem muitos perfis no Instagram que eles não são voltados à religião nenhuma, sabe? Eles são voltados ao equilíbrio físico e mental. Que é isso que tem que acontecer, né? Pra tudo tá certo, tem que tá tudo equilibrado. Se um lado da balança tiver mais pesado, é óbvio que você não vai tá 100%, porque alguma coisa tá pesando mais, tá te levando mais. se você tiver com algum outro problema de saúde, alguma dor, alguma coisa que você não foi tratar, vai tratar, procura ajuda, porque longos períodos de dores, e isso eu sofri, eu aprendi, eu vi que realmente tem influência, longos períodos de dores podem te levar até uma recaída ou até fortalecer a sua depressão, porque a dor é algo que infelizmente a gente não controla e algumas delas não existe remédio que tira, então a gente fica bem vulnerável quando isso acontece, tá? E sempre que tiver algum pensamento negativo na cabeça, que tiver assim, poxa, por que que eu tô assim, sabe? O que que eu fiz pra merecer isso? Eu sou tão ruim, eu fui tão ruim pra alguém a ponto de Deus me permitir ficar assim, do Criador, da Força Divina, enfim, cada um acredita no que quer, então assim, eu tô explanando de uma forma geral, sabe? Não pensa assim, porque Deus, o Criador Divino, enfim, as forças da natureza, elas nos regem e de nenhuma forma elas iam querer ver seus filhos no chão, passando mal, sofrendo, sabe? Tudo que vem, tudo que vier pra você, tente encarar como uma lição, tá? Quando as coisas são boas, normalmente a gente nem vê acontecer, as coisas boas vêm, bate no seu peito, acontece, passa e você nem notou, você nem agradece, você vê aquilo ali acontecendo com você e fala, poxa, consegui, e é isso, porque é uma coisa boa, então uma coisa boa não te afeta, agora uma coisa ruim, ela vem, ela bate no seu peito e bate doido, ela não bate fraquinho não, ela vem e bate mesmo, ela mostra que ela tá ali, e aí você fala, poxa, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo que dessa vez, em vez de você receber uma benção, você recebeu uma lição, então toda vez que acontecer algo ruim, você pensa na frase, que nada é em vão, se não é benção, é lição, e se for lição, a gente tem que tirar o melhor ensinamento possível dessa lição, tem que ver essa lição, absorver ela da melhor forma possível, tem a história do limão, você tem um limão e você pode escolher o que você vai fazer com ele, você pode abrir a fruta, chupar e sofrer porque ela é extremamente azeda, ou você pode fazer uma limonada, então tudo vai da forma que você encara a vida, ou você vai ficar fazendo cara feia chupando limão, ou você vai fazer uma cara bonitinha tomando um refresco maravilhoso, eu poderia ficar aqui falando para vocês várias e várias e várias formas que quando eu estou ruim, quando eu sinto que eu estou em crise, porque as minhas crises estão muito inconsistentes, sabe, eu não tenho mais as crises só de tristeza, eu tenho crises sérias de fúria, eu fico muito, muito irritada, eu tenho crises sérias de medo, de pavor, de que tudo vai dar errado, de que o que eu estou planejando eu não vou conseguir, e de que eu vou ficar sozinha, e que sabe, cada hora esse distúrbio se manifesta de uma forma em mim, então eu tenho que ter várias formas de ver que isso é uma descompensação hormonal no meu corpo, é um bug que deu no meu cérebro, mas que aos poucos eu vou resolver, e uma coisa que eu tenho feito e acho que é o que tem mais, mais, mais me ajudado mesmo assim, que eu vou dividir com vocês, quem não sabe, vai ficar sabendo, mas eu acredito que muita gente aqui do canal sabe disso, porque vira e mexe eu falo, eu sou umbandista, eu pratico umbanda sagrada, então eu procuro sempre estar ouvindo pontos, pontos de tudo, principalmente pontos de preto velho, porque são pontos que te trazem calma, são pontos de guias assim, que se um dia você tiver oportunidade, não tiver o preconceito de poder ter uma conversa com um, vocês vão ver que eles são assim, sensacionais, de um carinho, principalmente com quem está sofrendo, muito grande, e eu procurei e procuro ouvir músicas que tenham letras que agreguem, sabe, letras que vão me pôr para cima, sabe, um funk tem uma batida que põe você para cima, tem, porém tem uma letra totalmente desnecessária, tem uma letra assim, que alguns, eu acho que se você tocar dentro de casa você está trazendo para dentro da tua casa uma energia horrível, sabe, pagode, tem letra bonitinha, tem, mas é letra de amor, eu não estou sofrendo de amor, sertanejo, é a mesma história, então, eu passei a buscar músicas, eu descobri pela Bianca Andrade, que isso é um outro vídeo que eu vou vir conversar com vocês e vou explicar muita coisa que está pendente, eu acredito que como a gente está nessa nova era no canal onde eu resolvi que eu quero ajudar quem está aqui, eu quero dividir com vocês mesmo, sentando e conversando a vida, as experiências, as felicidades e as frustrações que uma pessoa de 30 anos pode ter, eu acho que isso faz parte de um período que eu errei muito e que muita gente especula e nem eu e nem ela nunca tivemos coragem de vir a público, eu acho que mais eu, porque se for ver quem mais mexeu na ferida fui eu, não foi ela, então vocês podem aguardar que em breve eu vou contar a história tudo certinho pra vocês mas como eu estava falando eu descobri o Merlin a banda Merlin pela Bianca Andrade e tem uma música deles que eu sou completamente apaixonada que chama Peça Felicidade tá dá uma procuradinha aqui no Youtube ela tem uma letra sensacional e aí conversando com a minha cunhada a Rana eu comentei sobre o Merlin e a Rana falou então você gosta desse tipo de música cá eu tenho dois pra te indicar ela me indicou me indicou Café com Fé que são letras assim também tocantes letras que te elevam sabe elevam o seu espiritual elevam a sua matéria elevam a sua mente tipo entrou pensar e a outra banda chama Big Up essa outra banda é uma banda formada por bandistas porém eles tem letras dentro da religião falando dos nossos orixás e da força que eles nos dão mas também tem letras assim sem ser voltada pra quem é da religião mas mesmo assim com uma mensagem muito bonita com uma mensagem fortalecedora a última coisa que eu quero dividir com vocês porque eu tô vendo que esse vídeo já tá com 23 minutos então ele tá muito comprido já e eu sei que não tem muito o que cortar dele eu aprendi com o meu sacerdote que quando você tiver com algum problema muito nervoso muito triste muito estressado senta respira respira fundo e solta prestando atenção na sua respiração um pouquinho que você fizer isso você vai oxigenar muito bem no seu cérebro e principalmente se o sentimento que você estiver sentindo for nervoso for raiva for esses sentimentos que são de ataque você vai acalmar você vai sentir aquilo ali embora sabe passar foi você mandou pra outro lugar e aí você vem com a cabeça no momento e no pensamento certo pra resolver aquilo acho que era isso que eu queria dividir com vocês hoje era sentar conversar explicar o porquê né do sumiço e eu tenho uma notícia boa quem me segue daqui de São Carlos já sabe que eu faço atendimento tanto na minha casa que eu tenho espaço né de maquiagem quanto eu faço domiciliar porém o que vocês não sabiam é que eu e o Carlinho aqui sou manicure desde os 12 13 anos de idade e tô fazendo atendimento também tanto aqui em casa quanto residencial tanto do manicure pedicure tradicional quanto alongamento tô trabalhando com alongamento de gel alongamento de fibra alongamento de acrílico e alongamento de acrigel então se você tiver interesse tô com um precinho bem bacana porque como eu falo da maquiagem vou falar desses procedimentos eu acredito que tem muito profissional aí que só porque tem nome ganha em cima da gente mas tudo bem né a gente releva então é isso se você quiser me manda um direct lá no instagram vai ser um prazer em atender vocês um beijo e até o próximo vídeo e fiquem bem tchau 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 tchau